Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Ize no final, e antes de começar o vídeo eu vou dizer que eu tinha pensado em falar inicialmente sobre esse show, mas aí eu pensei direito e achei meio que idiotice eu falar do show em si, né? Aí desisti, mas aí eu achei melhor conforme eu fui pensando, quando achei melhor falar, porque acredito que tem a cor, são coisas muito boas que a gente pode trazer de discussão dentro da proposta, de falar especificamente desse show e do mercado atual aí, acredito que todo vídeo a gente vai falar, quando vai falar de mercado a gente diz pós-pandêmico, porque realmente é o mercado antes e depois disso são coisas totalmente diferentes. E isso muda muito no processo de como que se faz uma turnê internacional, uma turnê internacional, mundial, seja lá como o artista queira dizer, mas eu não diria isso no ponto qualitativo, né? do que é proposto como estrutura do palco ou formatação da apresentação, mas sim em relação ao porquê falar da formatação, de quem que pode ter acesso a esses grandes shows, né? E aí o título aí você já viu, né? Que eu vou falar sobre o show da Madonna, né? O Celebration Tour. Mas diferente do que eu fiz na análise do Cromática da Lady Gaga, acho que aqui a gente pode trazer uma outra discussão e ao invés de falarmos sobre o palco, o que que tem de objetos cenográficos, equipamentos e tudo mais. E aí a gente tem dois pontos principais a levar em consideração sobre esse show específico que pode trazer lá na conclusão uma resolução, né? que pode fazer uma diferença pra ele. Primeiro que é um show de comemoração de 40 anos de carreira da Madonna, e em segundo que é provavelmente a última grande turnê que ela vai fazer. Grande turnê que eu digo não é nem quantidade de shows, pode ser que sim, mas em estrutura provavelmente é a última. E alguns fatos que eu acho que a gente pode levar em consideração aqui, que já dá gancho pro restante do vídeo, que é os shows da Madonna sempre foram muito caros. E ela sempre deixou muito claro isso pra essa questão, né? E sempre quando ela começa uma turnê nova, ela é sempre questionada se ela vai manter os preços e ingressos caros ou não. E ela sempre bate o pé dizendo que sim, um show, ele é caro, ele vai continuar sendo caro, e ela justifica isso. Ela entrega diante dela, né, como artista, quanto dos objetos de cena e o que ela tá propondo como show mesmo, né? E que são equipamentos muito caros. E isso já puxa o gancho de que pra calcular o preço do ingresso, isso daí já... As pessoas não levam em consideração o alto custo de produção, de produção, de produção de uma turnê. É, quantidade de artistas envolvidos, tipos de materiais usados, técnicos de manutenção que são necessários, tanto pro palco quanto pros equipamentos. E nos casos dos shows dela em específico, sempre são muitos equipamentos de cena, e é algo que impressiona quando você vê isso no palco e que vale a pena, né, se você for pensar. E a estrutura do palco em si é a qualidade dos níveis de interação com os objetos de cena da artista, pois cada tipo de equipamento que é colocado no palco precisa de um especialista pra poder fazer a manutenção, peças de reparo e substituição, caso for necessário. Às vezes até uma mesa de comando específica pra aquilo, um transporte especial, e cada coisa que você vai acrescentando, isso daí vai encarecendo o valor de produção, o que leva, lógico, né, na subida dos preços dos ingressos. E a característica que ela faz, a gente vê que os objetos de cena vão aumentando e precisa ter uma renovação exatamente pra, né, você ver que tem uma evolução da artista com a operação com o que ela já fez no passado, e a Madonna já fez muita coisa, né, até por fim chegar nesse show atual dela, que tem uma quantidade imensa de... O palco é gigante, os objetos de cena são muitos objetos, tem muitos artistas envolvidos, eu acho que eu vou fazer há muito tempo que eu não via uma quantidade tão grande de artistas de áreas diferentes no palco dela, e assim, que acaba deixando de parecer com um show, né, de turnê, e muito mais parecido com um show de premiação ou uma residência de Las Vegas, né, e eu não digo isso como uma crítica negativa, mas sim como uma crítica positiva, porque o espaço de cena é isso, né, o que você pode fazer com ele, o que você pode levar no limite, aquele lugar pra poder trazer uma experiência legal pras pessoas que estão assistindo e fazer valer a pena, tanto o valor de ingresso, quanto a saída de casa pra assistir alguma coisa, ou até algum artista que já tá há 40 anos fazendo shows, o que de diferente que vai fazer com que a pessoa vá assisti-la, né. Aqui no Brasil, pelo menos a gente até brinca, né, acredito que em outros países não existe essa mesma piada, que quando um artista, né, americano, europeu, anuncia uma turnê mundial, ela se limita aos países europeus da América do Norte, né, o que deixa de ser, assim, bem de longe uma turnê mundial. Mas, se a gente for pensar, um palco que custa milhões pra ser transportado, montado, executado, vale a pena levar pra lugares onde o custo pra que isso seja executado vai ser muito maior do que o pensado como convencional pra aquela turnê específica, né, sei lá, vai custar três vezes mais trazer pro Brasil o show do que eles continuarem fazendo a turnê em algum lugar onde ela já vai passar ou próximo de onde ela já vai passar. Ainda mais quando não vai ser possível fazer uma grande sequência de shows que é custando o que custa. Se a gente for pensar num país grande como o nosso ou até mesmo no continente, o continente sul-americano com os Estados Unidos ou a América do Norte, aqui ela vai fazer, provavelmente, na América do Sul inteira, na média de oito a dez shows. Quando só nos Estados Unidos, isso às vezes sem contar México ou Canadá, ela conseguiria fazer uma perna inteira de um show com na média de cinquenta, sessenta shows. E aí, quando um show de um artista internacional acontece aqui no Brasil, dificilmente ele traz o show completo devido aos custos. Porque por mais que os ingressos sejam cobrados em reais, a manutenção e os equipamentos são feitos em dólar, né? Um minuto! Então, não simplesmente o valor de ingresso é pensado, ah, aqui no Brasil o ingresso custa quinhentos reais. Hipotético que isso não existe. Porque há muito tempo não é quinhentos reais. Ele é pensado em o ingresso em dólar precisa ser tanto. E aí ele é convertido para reais. Muito por conta de os equipamentos serem custados em dólares, não em reais. O artista, tudo vem de fora. Nada é meio que produzido aqui. E aí você pode pensar que nessa conversão o custo vai ser multiplicado em quatro vezes cinco, até mais dependendo da cotação do dólar que tiver na época. E a intenção da turnê não é só divulgar o trabalho que o artista está fazendo naquele período, né? O álbum que ele está lançando ou a proposta que ele tem naquela época, mas não dá para ele fazer um show caro em um lugar onde não vai dar um lucro ou que vai dar lucro abaixo do que ele está esperando para cada show. artista desse nível são ricos não para fazer caridade. A gente sabe disso. Ele precisa receber um montante de acordo com a entrega que ele está propondo. E baratear os ingressos não vai fazer com que o custo seja mais baixo. E é preferível muito mais fazer uma turnê mundial em alguns países específicos e não vir para cá ou aproveitar, né, o advento de um zilhão de festivais que acontecem no ano aqui no Brasil para escapar de ter que trazer uma estrutura completa do palco e ainda assim conseguir fazer o show, né? Não da forma que ele esperava, mas cantar as músicas, fazer o básico do show, né? Que é fazer a apresentação. E aí a negociação passa a ser feita de uma forma quando vão para os países onde se sabe que faziam muitos shows, por exemplo, quando o artista está na própria casa ele ou a empresa que ele contratou para gerir essa turnê eles arcam com o custo do show com o próprio valor do ingresso. E aí ele consegue fazer muitos shows próximos uns dos outros tanto em data quanto em localização, né? A gente vê às vezes agendas aí de um show por dia ou um show com dias intercalados em cidades diferentes porque elas são muito próximas e vai ter público para isso. Espero que a chuva não esteja atrapalhando. Agora, quando ele vem para o Maricá do Sul fazer cinco shows, até dez shows, dependendo, né? O máximo ali que ele conseguir em um continente inteiro a negociação é feita geralmente em formato de contratação. O artista, ele cobra um valor para fazer aquele show por show, né? E ainda, né, os custos da produção fica a cargo de quem está contratando ele para poder fazer aquele show ou ele faz isso com os custos que ele está cobrando já embutindo o valor de produção. E aí ele consegue trazer a estrutura completa. Salve aí! Se eu não me engano, eu estava falando que o Taylor Swift estava cobrando dois milhões de dólares para fazer cada show. Isso daí, se você for pensar, dois milhões de dólares para fazer cada show, já incluindo toda a estrutura do palco ou esse daí era o cachê dela e aí eles ainda iam ter que gastar para trazer a estrutura. E aí eu, sei lá, acredito que o faturamento de cada um desses shows tenha sido dez milhões de reais. e aí você consegue tirar ainda além dos dois milhões às vezes um lucro a mais tanto para o artista quanto para as pessoas que estão trazendo ela. Não só o Taylor Swift, mas com o Mewtwo, o Edgard e a Madonna que geralmente acabam trazendo turnês como o Taylor Swift pela primeira vez trazendo uma turnê. E em alguns outros artistas que trazem, às vezes, até um palco completo ou parcialmente completo, e outros antes e tantos internacionais que acabam vindo só com figurino, dançarino e o restante da estrutura fica a cargo da produção que está contratando. Ou, às vezes, só traz os artistas com uma produção mínima e traz, sei lá, algum equipamento específico que faz muita diferença para aquela apresentação como equipamento de som ou alguma iluminação muito específica que o artista exige como exigência mínima para o show acontecer com a qualidade proposta dele. Então, assim, quando um artista lança uma turnê e temos uma grande estrutura, a gente pode ficar feliz que ele está fazendo isso? Pode, porque a gente ainda pode ir para fora ver. Mas, a gente tem que colocar o pé no chão, pois, provavelmente, se a gente for assistir ele aqui em casa, se ele vier para o Maricado Sul, pode ser que não vejamos esse show da forma que ele foi concebido, inicialmente, pelo menos. E, provavelmente, ainda assim, os valores de ingressos vão ser altos e seriam mais altos ainda se ele vierse com a estrutura completa. Mas, assim, isso daí é questão de valores de ingressos aqui no Brasil já é um assunto bem à parte, porque há muitos anos eu já não vejo shows com ingressos que dá para considerar justo comparativo com custo de vida brasileiro. mas já sabemos que aqui é uma fonte de dinheiro fácil, né? Porque os shows sempre esgotam e o Brasil é um povo bem brasileiro, né? É um povo bem animado que reclama, mas paga. Mas, a que custo, né? A que cartão de prédito? Então, nessa, a gente já pode pensar que o que pode fazer a Madonna vir para cá com essa turnê são os dois pontos citados lá no começo como pontos principais para se ela viria ou não ou qualquer outro artista, mas no caso dela é muito mais específico, que é o encerramento da carreira, né? Em shows de grande escala e de grande porte. Toda essa conversa já explica muito os rumores que têm aparecidos de negociação de artistas para virem em alguns festivais, né? Que tiveram em turnê no ano passado, não só a Madonna, mas com a Beyoncé também. E alguns contratos sendo fechados, divulgados na mídia de estágios para fazer para grande apresentação e de custo alto. Aí, sim, nessa, a gente pode até pensar que seja trazendo uma estrutura completa ou parcial. Ou até mesmo a gente estar aqui devagando e ver sem estrutura nenhuma e ir para algum festival onde ela vai receber um cachê para se apresentar ali e ficar muito mais vantajoso para ela do que realmente ela vir com a turnê completa. Mas, no caso da Madonna, eu acho que ela é bem orgulhosa. Então, acredito que ela viria com uma turnê completa, faria o show no festival e ainda faria shows fora, né? Porque, querendo ou não, o público dela aqui no Brasil é muito grande. Não só no Brasil, mas ela já fez shows em outros países da América do Sul e também teve um êxito muito bom. Então, falar de show, mas falar de mercado também, às vezes, não fica preso em falar do show, mas eu acho que traz uma discussão muito interessante em relação a custo e a shows. A gente pode falar mais para frente, por exemplo, em relação à estruturação de palco que tem o... Como, por exemplo, o Rodrigo Teaser, né? Que ele é o cover do Michael Jackson e ele conseguiu trazer um equipamento de fora a valores altos para conseguir representar ali, de alguma forma, um pouco do que era o espetáculo do Michael Jackson. e ele mesmo fala da dificuldade de comprar, trazer e como fazer a manutenção disso por conta de não ter empresas que fabricam isso aqui no Brasil e ter que se trazer de fora. Isso daí a gente já consegue pensar muito também nas estruturas de palco dos brasileiros que sempre foram muito parecidos uns com os outros e aos poucos a gente consegue perceber que tem surgido coisas diferentes, mas não dá para saber se a produção é externa ou interna, mas a gente vê que já tem tido uma evolução técnica muito boa em relação a estruturações de palco. Então é isso. Acho que a gente já ficou ver se falei o que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem outros vídeos aí. Quem puder se inscreve no canal e eu estou falando do seu final sem precisar falar porque eu nunca me cortei com isso, mas é isso. Muito obrigado. Beijo, tchau, até mais.